Bem pessoal, os jogos gratuitos dessa semana na Epic Games são Cat Quest 2, York Must Die 3 E pra semana que vem tá previsto Circus Electric e Firestorm Free Offer Vamos dar uma olhada aqui em Cat Quest aqui, um pouquinho nas telas dele aqui Vamos ver um pouquinho aqui da gameplay aqui no vídeo aqui Um RPG de ação de mundo aberto em um reino de fantasia de cães e gatos Em Cat Quest 2 você pode jogar sozinho ou com um amigo, como um gato e como cachorro Explore um mundo cheio de magia, derrote um monstro e colete itens Cortou aqui Vamos ver um pouquinho da gameplay, ó Parece até ser interessante, até bonitinho o jogo, parece, uns gráficos bonitos aí Beleza, dá uma olhada nas telas dele aqui Vamos ver se tem mais alguma informação aqui É, joga como cães grátis, traduzindo sozinhos ou com seus amigos Aventura-se em um mundo repleto de magia e monstros esquisitos Embarque nessa mini-mial-aventura única Bom, tá aí Cat Quest 2 Dá uma olhada aqui agora Nas telas do outro jogo aqui Gratuito na Epic Games Vou deixar o link na descrição pra quem quiser baixar o jogo Orcs Most Die 3 Uma olhada nas telas aí, ó Não tô vendo nenhum vídeo aqui, não tem nenhum vídeo Deixa eu roubar um pouquinho Ah, tem um vídeo aí, vamos ver um pedacinho desse vídeo aí Fati, queime, arremesse, eletrocute, pique e trucide hordas gigantescas de orcs repulsivos Deixa guardado herdeiro da série premiada Orcs Most Die Dá uma olhada no trailer dele Pra gente ter uma ideia da gameplay Parece ser bom, né? Interessante, visualmente bacana Pelo menos no trailer Parece ser divertido Pelo que dá pra ver, um jogo em terceira pessoa Bom, pessoal, então é isso Vamos dar uma olhada aqui Nas telas aqui, mostrar mais aqui Bom, então é isso Os jogos dessa semana na Epic Games Orcs Most Die 3 E o anterior que eu até esqueci o nome Bom, pessoal, então é isso Valeu, até o próximo Por favor, se inscrevam, curtam, compartilhem Compre pelo link da descrição Se vocês não pagam o centavo a mais Ajuda o canal a prosseguir E vamos disseminar conhecimento e amor Já tem muito ódio e ignorância no mundo Vamos ser mais tolerantes Mais compreensivos Mais cooperativos Mais solidários Obrigado, até o próximo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Obrigado.